Agora que a gente não tem somente uma confirmação do novo evento, mas também uma data do novo evento, tá todo mundo se perguntando o que será que a gente vai ter no Overwatch Ano do Cão. E agora a gente tá aqui pra discutir um pouco sobre o que a gente pode esperar que vai ter no novo evento de Ano Novo Chineses do Overwatch. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leon da Central, e vamos dar uma discutida aí no que a gente pode esperar que a gente vai estar recebendo em breve no Ano do Cão. Bem, alguns dias atrás estava todo mundo se perguntando quando que ia lançar esse maldito desse evento do Overwatch Ano do Cão. Estava todo mundo discutindo o que ia lançar algumas semanas atrás, que ia ser durante essa semana, e nada da Blizzard confirmar nada. A gente só ia saber mesmo que a gente ia ter um novo evento de Ano Novo Chinês chegando em breve pro Overwatch. Eis então que tivemos o anúncio oficial do lançamento do Blizzard World e da sua atualização que trouxe diversas skins e diversos itens e emotes novos pro Overwatch. Desde então a galera começou a se perguntar, ué, será que essa atualização substituiu o Ano do Cão? O Ano do Cão vai chegar quando? Cadê o Ano do Cão? E desde então ficou todo mundo com isso em mente, se perguntando cadê esse novo evento. Bem, como esperado, a Blizzard revelou quando que teremos esse novo evento, e diferente do que de fato era esperado, a data não está tão de acordo com os padrões da Blizzard. De acordo com um post feito no Twitter oficial do Overwatch, o evento Overwatch Ano do Cão foi anunciado pro dia 8 de fevereiro, que vai cair numa quinta-feira. Precisamente quinta-feira da semana que vem. Então pra você que ainda não tá sabendo, o Overwatch Ano do Cão chega na semana que vem, quinta-feira, dia 8. Bem, já vamos falar que isso tá fora do padrão. Se você não sabe, quase todos os eventos do Overwatch foram lançados em uma terça-feira. São nas terças-feiras que os servidores colocam novas atualizações e novas versões de jogo no game. Provavelmente em questão de tráfico de pessoas, provavelmente em questão de organização da Blizzard. Enfim, muitas empresas costumam fazer essas atualizações nas terças-feiras. E com o Overwatch não é diferente. A questão é que esse novo evento, diferente da terça-feira, tá chegando numa quinta-feira. Então, a gente tem uma quebra desse ciclo que tá rolando há quase um ano e pouco. Provavelmente as pessoas estão dizendo que tá rolando essa quebra de ciclo pra galera não tentar mais chutar quando que vai ser a data de futuros eventos ou talvez não conseguir vazar novidades do Overwatch. Seja qual for o motivo, a gente só tem certeza de uma coisa. O Overwatch Ano do Cão tá chegando no dia 8 de fevereiro, como a gente já disse no vídeo da Central ontem. A questão é que hoje, agora, a gente vai conversar sobre o que a gente pode esperar desse evento que vai tá chegando no Overwatch. Bem, se você não se lembra, ano passado nós tivemos o evento Overwatch Ano do Galo. Ele que chegou mais ou menos na mesma época desse ano, só que no ano passado. E tivemos novos modos de jogo, novas skins, novos emotes, novos conteúdos. Foram diversas coisas bem interessantes que tivemos nesse evento focado pra cultura chinesa. Entre os diversos itens, tivemos algumas skins lendárias, como a Diva Palakim, a Mei Luna, o Reinhardt Wudin, o Roadhog Baji, o Winston Wukong e o Zenyatta Seizang. Então tivemos diversas skins também, como por exemplo pro Bastion, pra Ana, pro Junkrat. Tivemos muitas skins que foram bem legais e também tivemos um novo modo de jogo, que foi o modo Captura e a Bandeira. Fora isso, tivemos falas, tivemos emotes, tivemos highlights, sprays. Foi com certeza um evento muito legal, especialmente pra quem curte uma cultura asiática, pra quem é fã da cultura chinesa. Entretanto, tivemos algumas mudanças desde então, de 2017. Primeiramente, o Overwatch Captura e a Bandeira, agora é um modo de jogo que está disponível no Arcade. Então a gente provavelmente não vai estar esperando a volta desse modo de jogo, porque ele nunca foi embora. Ele já está disponível, se você quiser só ir no Arcade e você pode jogar o Captura e a Bandeira. Mas ele foi primeiramente introduzido no Ano do Galo, em 2017. Agora fica aí a questão, o que será que a Blizzard vai trazer de novidades? Provavelmente a gente pode estar esperando aí algum novo modo de jogo. E aí fica a questão, o que vocês acham que a Blizzard vai inventar pra esse Overwatch Ano do Cão? O que vocês têm de ideias aí de modos de jogo? A gente já tem mata-mata, já tem free for all, já tem Captura e a Bandeira, temos escolta. Eu realmente não consigo imaginar o que a Blizzard tem em mente no momento. A gente só consegue pensar que provavelmente vai vir coisa nova por aí. E fica aí a dúvida, o que será que está chegando? Eu quero que vocês deem a opinião de vocês e as suas ideias aí nos comentários pra gente debater as oportunidades que a Blizzard tem de trazer novos modos de jogo pro Overwatch. Bem, fora isso, em 2017 também tivemos junto com o lançamento desse novo evento, uma nova comic. Tivemos a comic A Jornada de Winston ao Oeste. Essa que foi a recontagem de um dos contos da literatura chinesa mais famosos e mais antigos do país. Só que dessa vez contado pelos olhos do gorilão com alguns personagens do Overwatch. A gente teve meio que uma comic e a gente teve uma história por trás dela. Então foi um diferencial bem legal que o Overwatch trouxe naquele ano. E agora fica a questão, será que eles vão trazer um curta de animação dessa vez pra diferenciar? Ou será que eles vão trazer outra história em forma de comic, algum outro conto chinês em forma de arte do Overwatch? O que será que está chegando esse ano? Eu vou chutar que vai estar chegando um novo curta, porque afinal a Blizzard já falou que vai estar lançando sua segunda temporada de curtas animadas do Overwatch. Desde então a gente não teve muitos conteúdos, nós não tivemos muitos curtas animados. Então provavelmente eu acho aí que eles vão estar lançando talvez um curta. Se não lançar um curta agora, provavelmente vai chegar no Insurreição ainda esse ano, que provavelmente vai ter outro evento da Insurreição. Mas a gente pode estar esperando novidades, tanto em questão de lore, quanto em questão de mídias. Seja por comics, seja por animação, seja por novas skins. Fique de olho que esse Overwatch, ano do cão, provavelmente vai ter mais conteúdo relacionado à mídia. É claro que a gente vai ter o lançamento de novas skins, essas novas skins vão para personagens que não receberam skins do ano do cão no ano passado. Então a gente pode estar de olho em personagens como, por exemplo, o Hanzo, personagens como, por exemplo, o Genji, que tem aí um pezinho na cultura asiática. E eles que de fato são asiáticos não receberam skins. É meio estranho ver essa galera que é meio que vizinho não estar recebendo, entende? Então provavelmente vai estar chegando aí novas skins, novos conteúdos, provavelmente tanto para o Hanzo, quanto para o Genji, quanto para outros personagens. Eu vou chutar que talvez a Tracer receba uma nova skin bem legal. Provavelmente novos personagens, talvez o Boomfish vai estar recebendo uma nova skin legal. A Sombra pode estar recebendo um novo visual, talvez lendário, dessa vez. Temos várias possibilidades e a gente vai estar analisando no futuro possíveis novas skins que vão estar chegando no Overwatch Ano do Cão em breve aqui na central. Então fica de olho e já já você vai conferir mais possíveis skins do Overwatch aqui na central. Bem, até lá a gente já fica com algumas dúvidas e fica provavelmente com altas expectativas. Teremos novos sprays, teremos novas skins e provavelmente um novo modo de jogo. Se não chegar um novo modo de jogo, talvez eu não sei, uma mudança em algum mapa, talvez alguma mudança em algum modo de jogo que seja como, por exemplo, o boss Winston, que a gente teve no último evento de Ano Novo com a contenda do Winston. Eu não sei. Eu realmente estou curioso e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que a Blizzard vai estar trazendo de novidades para o Overwatch nesse evento? Eu quero que vocês sejam criativos e eu quero que vocês deem a sua opinião nos comentários deste vídeo da central. A gente vai estar respondendo, a gente vai estar debatendo, então vamos discutir sobre o que esperar para o Overwatch Ano do Cão. Bem, fora tudo isso, a gente também pode estar esperando atualizações e mudanças em alguns heróis em breve. O Jeffinho já confirmou que vai estar rolando um rework no Ranzo, vai estar rolando mais mudanças na Mercy, então vamos ficar de olho aí para saber mais sobre as próximas atualizações do Overwatch. Até lá, marca aí na agenda. Overwatch Ano do Cão chegando no dia 8 de fevereiro, quinta-feira, semana que vem. Faremos a cobertura completa do evento e, é claro, a gente quer saber a opinião de você. Você gosta dos eventos de Ano Novo Chinês do Overwatch ou você acha que é uma coisa mais passável? Deixe aí a sua opinião nos comentários e vamos discutir sobre tudo, beleza? Enfim, meu povo aqui, quem falou com vocês foi o Lion. Eu muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente se vê no Overwatch Ano do Cão e até mais.